Oi galera, meu nome é Fabio Aurélio, gostaria de parabenizar a Albert pelo blog, que já é um sucesso, pelas informações, pelas histórias interessantíssimas. Agradecer também a oportunidade de poder estar hoje falando um pouco da minha história, da minha trajetória profissional, a qual espero que todos possam curtir. Não deixem de acessar. Valeu, um abraço.